E aí galera, beleza? Aqui quem tá falando é o Andy, e hoje eu vou fazer um videogameplay comentado aqui do COD MW2 Remasterizado, cara Bora começar aqui o modo campanha, vamos aí gravar do início ao fim esse jogão na melhor qualidade possível Vamos que vamos, que o barato é louco, processo ele, tô ansioso pra jogar esse jogo, aqui tá as opções de gráfico Cara, o jogo tem um monte de opção de gráfico galera, eu tentei colocar aqui no máximo possível, tá? Tá, pra encher a memória restante Caramba cara, já tá quase já no talo aqui da minha memória, olha aqui do lado direito Não, acho que isso aqui já é o máximo cara E eu nem testei o jogo ainda galera, nem sei se vai rodar tão bem assim, tá? Conforme a gente vai jogando, a gente vai mexendo aqui, tá? Deixa eu só ver uma coisa aqui mano, eu nem tinha anotado isso aqui, tinha anotado isso aqui mano Impacto de bala, o que que é isso aqui? Não, isso aqui não precisa mexer Impactos de bala, renderiza impactos, impacto de bala sobre superfícies O bicho tá bravo aqui o gráfico hein mano Isso aqui Não, isso aqui não mexe em nada ali Dispersão sobre superfície Oclusão Oclusão de ambiente a média distância Ah, e já abaixo um pouquinho ali da Caramba, não é que já passou a memória, a minha memória da minha placa véi? Oclusão de ambiente a média distância Já achei aqui o vilão da história É isso aqui, ó, resolução do mapa de sombra Ó, se eu coloco no alto Ele já abaixa bastante E entra ali mais ou menos no que A minha placa de vídeo tem de memória, né E eu não vou forçar, galera Vou deixar no alto, tá? A minha placa de vídeo Ela é uma GTX 1080, ela tem 8 GB De memória, então os caras colocaram Várias opções aqui Aí agora eu vou colocar isso aqui, ó Aí beleza, tranquilo Tá, aqui o jogo tá quase no talo Mano, só não dá pra pôr mais do que isso Porque não tem memória, mano Que suporta Não sei se colocar ali passando do limite Ele vai suportar, mas O importante aqui, galera, é o seguinte É o jogo rodar bem É o jogo rodar de boa, sem travamento E eu consegui É... Consegui gravar de boa, né Porque além do esforço do PC Ter que rodar o jogo, tem o esforço Do PC ter que capturar o vídeo É foda, não é fácil Então vamos lá Novo jogo Esse jogo é uma versão completamente remestelada Da campanha original Tá, todos os personagens e reações são fictícios Aviso de conteúdo perturbador Alguns jogadores podem achar alguns conteúdos do jogo Em algumas missões um pouco perturbadores Ou ofensivos Você gostaria de ter a opção de pular esse conteúdo? Você não será penalizado em relação ao seu progresso Sim, me pergunte mais tarde Não, não Não, não ficarei ofensivo Mano, aqui o bagulho é louco Certo? Sem... Sem frescurite, velho Aviso de conteúdo Se você responder que sim Você nunca mais será perguntado Cara, sim Nunca mais me pergunte Esse jogo salva automaticamente O seu progresso Em certos pontos Não desliga o sistema Quando a mensagem salvando aparecer Bora O arrebento Volto quando começar a gameplay É o FNG, senhor O que é o tipo de nome? O que é isso? O que é o tipo de nome? Nikolai está no inferno agora, nós iremos ele sair, nós cuidamos de nossos amigos. Zakaev, Imran Zakaev. Zakaev, Imran Zakaev, Imran Zakaev, Imran Zakaev. Inscreva-se no canal. Inscreva-se no canal. Muita coisa muda, mais ficam do mesmo. As mistérias alteram, no jogador se despeja, mas a poder sempre encontra um lugar para respira-se-se. Nós lutamos e morríamos com os russos. Nós deveríamos saber que eles nos amaram por isso. História é escrita pelo victor, e aqui estou pensando que nós ganhamos. Mas você traz um inimigo, e eles encontram alguém ainda mais pior para revertir. Locais mudam. O racional, o objetivo. Os inimigos de hoje são os russos. Faça eles a lutar com você, e adoram que eles não decidirem que você odeie por isso. A mesma coisa, diferente dia. Você sabe o que eu estou procurando, Sgt Foley. Deixe seus olhos abertos. Tem um novo batalho no pit hoje, senhor. Eu vou te enviar o melhor que eu encontro. Outro dia, a mesma merda. Meu Deus do céu, cara. Esse jogo é épico, mano. Cê é louco. O áudio do jogo tá muito foda, galera. Muito foda. Bem-vindo para tirar o trigo 101. O privado Allan aqui vai fazer uma demonstração rápida para mostrar para vocês como é feito. Sem desculpa. Mas eu vejo um monte de vocês, que virem com o chão, e virem com o chão. Você não acaba com o chão, e você parece que você parece um assalto. O privado Allan, mostre-lhes o que eu estou falando. Pegue essa arma da mesa, e pegue os inimigos atrás de você. Olhe e pegue os inimigos. Peraí, calma aí. Acerte os alvos com disparos livres. Ah, tá. Entendi. Você tem que escolher seus inimigos deviam executar suas inimigas de uma forma stable de estado. Peraí-se. Peraí-se ensino como os rangers aviam a oito. Crouch first, e acerta sua inimigas. Ata sua inimiga. Isso está tudo. Se você quiser os inimigos para oito, acerta sua inimiga. Agora, se você era de pé그리�ão, lembre-se que as armas podem penetrar e atacar a oito. O privado aqui vai demonstrar. O último, mas não o último. Você precisa saber como pôr uma granada de fracos. O privado Allan, peça algumas granadas de fracos de fracos da mesa. Pôr a granada abaixo da linha para tirar vários inimigos em uma vez. Bom! Veja que os fracos tendem a rodar na luta. Então, pense duas antes de derrubar uma na ilha. Ok. Obrigado pela ajuda, privado Allan. Agora, vá para o pit. O general Shepard quer ver você correr o curso. Ok. Quem quer ir primeiro? Conte-me o que você aprendeu até agora. Galera, não sei se o jogo está rodando tão bem assim. Estou sentindo que o gráfico está um pouco pesado. Não tem nenhum contador aqui de FPS quando está gravando. Então, eu vou abaixar um pouquinho aqui, cara. Espera aí. Só para eu ter uma ideia. Está desligado. Só para eu ver. Exatamente. Aqui já. Espera aí. E o Vassili? Eu deveria ter visto isso antes. Antes de começar a gravar, né? Antes de começar a gravar, né? Agora sim. Ou é a sincronia vertical que está desligada. Por isso que está assim, velho. Espera aí, galera. Primeiro... É até bom vocês verem essas coisas, porque aí vocês... Quem não entende, né? Dessas coisas acaba aprendendo. Deixa eu ver. Mas dá para sentir que está pesado, ó. Foda, mano. O jogo tem um gráfico fudido, mano. A sincronia vertical, na verdade, eu tenho que deixar desligada. Desligada. Resolução... Resolução da full HD. Resolução normal de mapa. Resolução mapa espetacular. Especular, né? Alta. Caraca, mano. O bicho é brabo. Agora sim. Agora está normal. Esse jogo está um gráfico fudido, mano. Meu Deus. Deixa eu ver o que tem mais aqui de gráfico, aqui. Só para eu testar. Alguma coisa aqui... Agora está normal. Agora está normal. Agora está normal. Eu acho que está, né? Puta. Não sei porque eu não estou acostumado com o jogo. Se for pela memória da minha placa de vídeo, dá para rodar, né? Deixa eu ver isso aqui, se eu tirar para ver. É isso mesmo, galera. Agora sim, ó. Caraca. Opa, não está atirando por quê? Porque não dá para atirar, né? O animal. Pronto, galera. Agora sim o jogo está rodando perfeitamente. Provavelmente agora está 60 frames, tá? Eu sinto na movimentação, ó. Tá, então deixa eu só ver se tem como a gente forçar um pouquinho mais para deixar no máximo possível. Daqui a placa aguente para não alterar aqui na... Eu gosto de jogo rodando liso, cara. Se eu sentir que o jogo está rodando meio pesado... Tá, isso aqui que eu tirei, né? Isso aqui e o... Tá. Eu acho que eu posso colocar isso aqui, ó. Extra. Isso. Isso aqui não pesa tanto. Tá bom. Então, galera. É o seguinte. Aqui nesse COD, como no original, tem os INTELs. Eu vou mostrar a localização de todos, tá? Aqui, a localização do primeiro INTEL, beleza? Beleza? Inteligência Inimiga Encontrada. E essa escada aqui? Orra! Isso aqui é novidade, mano. Essa área aqui, hein? Siga o marcador amarelo. Certo. Tá, beleza. Primeiro INTEL encontrado. Agora vamos ali para o campo de treinamento. E aí, meu champs. Quanto tempo, hein? Bem-vindo ao fofo. Eita lasqueira. A bicha é braba, mano. Aperte 6 para inspecionar a arma. Eita lasqueira. Ah, aqui para trocar de arma já está no scroll. O que é isso aqui do lado aqui? Viu como foi rápido? Lembre-se de trocar a arma. Essa área aqui é nova, mano. Não tem no original. Olha só as placas, mano. Eita! Tá, mas eu não queria. Eu quero aquela outra pistolinha. Espera aí. Essa pistolinha aqui é mais cabulosa para fazer essa parte do jogo. Escaragar. É a minha arma preferida. Ua! Beleza. Vamos lá, galera. Vamos que vamos. Caraca. Destreinado aqui, meu querido. Caraca. Puta. Não acertou. O que, rapaz? Toma. Maquinha gostosa. Caramba, eu fazia isso aqui muito rápido, cara. Caraca. Casca grossa? De primeira? Ah, moleque. Bom, eu vou jogar no modo casca grossa, que é o modo hard, tá? Mas eu... Opa, aqui, cara. Essa arminha aqui que eu estava procurando. Tá, vamo lá. Ai, tem que entender isso aqui. Facilei. Opa! 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 Casca grossa ainda. É difícil, cara, pegar... Pegar... Veterana aqui, mano. Peraí, peraí. Tá horrendo essa calma aí, mano Pera aí Preciso arrumar a configuração do meu teclado Que tá diferente pra jogar, mano Não tá do jeito que eu jogo Ah, fala sério Puta que pariu Essa arma aqui não é tão boa não, mano Puxei antes a facada, vacilo Ah, tirei no segundo Ok, agora isso foi legal Renda como um profissional Ok, venda por cima e regroupe o seu time Pera aí, filho Que eu tô chato Ah, puta Vacilo, vacilo, vacilo Cara Puta Mãe, caramba, mano Puta, quando que eu consigo aqui no veterano, véi Nossa, eu fazia isso no veterano muito facilmente, galera Caramba Acertei o civil Ah, não acredito, mano Tá, já sei o esquema Area clear, jump down Last area, move, move Straight to the exit, clock's ticking Ok, now that one's nice Run like a trap Okay, vamos upstairs Come back in, run the course Amor, holy irei, right, hand, aim down your sights Arm down your sights Arm down your sights Up the stairs Area clear, jump down Last area, move, move Nossa, difícil, cara É muito difícil Não, deixa quieto Casca grossa, não vou ficar o dia inteiro fazendo isso aqui, né Vamos lá, vamos jogar aqui no modo Casca grossa Agora sim o jogo está rodando, beleza Está perfeito Nós somos a força militares mais poderosa na história de manhã Cada luta é nossa luta Porque o que acontece aqui, importa lá Nós não temos que sentar um fora A aprendiz de usar as ferramentas modernas É a diferença entre a prosperidade de seus povos E a destruição Nós não podemos dar você liberdade Mas nós podemos dar você o conhecimento de como se acquire E isso, meus amigos, é custo mais do que toda uma base de armadilha Certo, importa quem tem o maior papel Mas importa um monte de coisa mais do que está voando Isso é um tempo para heróis Um tempo para legendas História é escrita pelos victoros Vamos trabalhar Jogador de equipe Jogador de equipe Jogador de equipe Caramba, olha o jeitinho do Shepard Esse maluco é zica, mano Vamos lá Vamos que vamos Mas espera, deixa eu só Fazer um negócio aqui rapidinho, galera Espera um pouquinho Muita hora nessa calma Mano, o gráfico está em... Mano Um pouco alto o som para mim, galera O gráfico está insano Insano, velho Na boa Quero ver quando liberar O modo multiplayer desse game, mano Eita porra Cara, vamos brincar então Espera aí Esse puto está pensando o que, velho? Tá, vamos lá Uh! Que pariu, isso é louco Caramba, cara Aqui é casca grossa, velho Não posso brincar não, mano Tem que esperar os caras Fazer o trampamento Ai, mano Puto Tem que atirar nos caras ali Primeiro, velho Ó, vacilo Faz tempo que eu não jogo isso aqui Pera aí Muita hora nessa calma aí Ten que esperar os equipos Quero ver Os equipos Sous-pensas Segar trisando Segar trisando Alain Switch me Atra Float 3 Warlord 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 This is Hunter 2-1 Requesting airstripe Grade 2 5-2 1-7-1 Cargo Embrado 12-4 1-1 Over Hunter 2-1 This is Warlord Solid Copy I have Devil 1-1 Flight 2 F-15 Online Standby Caralho! Rápido! Boa! Liberou já? Vamos lá. Não liberou não. Tem que esperar a ponte ali, né? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Nossa, o jogo tá bonito, hein, galera? O jogo tá muito bonito. A cor mais forte. Textura muito mais alta. E olha que nem tá todas as opções no máximo, hein? Se não... Né? Muito louco, mano. O jogo tem rodadezinha assim, ó. Mas tá quase no máximo. Algumas opções de sombra só ao direito. Vamos lá, vamos lá. Ei, não é o que a periódia é para a task force? Como quando? A periódia é a periódia? Eu não me importo. Eu não me importo. Eu não me importo. Ah, eu me importo, baby! Tchau, isso é Oscar Mike! Ok, eu estou Oscar Mike. Olha, 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 o que o que o que está indo indo. Não é muito mais difícil para isso. Não é muito difícil, Spielberg. Hunte-2, descoberto. Copy, Hunte-2. Caramba, ele tá insano Pessoal que tá assistindo aí, por favor, não esqueçam de clicar no gostei Compartilhar, comentar pra ajudar a divulgar o vídeo e o canal, beleza, galera? Conto com o apoio de vocês aí sempre, por favor Bora lá Calma aí, mas daqui a pouco eu vou mandar chumbo pro rabo de vocês, mano, só espera Aí, ó, só pra ficar de boa, hein? Fica na miúda aí, mano Nossa, imagina a missão do Hill Que maria, velho Isso é louco Acho que é a terceira missão, né? Eu já chego já metendo o gol Principalmente os caras que tem a MPG ali Se eu não fizer isso, ó Tomou Eita, porra Não deixa eu ver Eita, porra Ouh, é que está É rapidinho, não? Tá bom, tá bom. Aqui já dá um ponto de controle. E aí, ô? Caramba, cara. Esse cara tá... Eu vou logo pegar uma casinha aqui, ó. O que tem aqui de... Pouca munição. Espera aí, ô. Pronto. Arma secundária, eu tô com a... M4A1. Essa arma aqui é interessante. Não sei se eu deixo... Não, eu vou levar ela. Os caras estão aqui ainda? Os caras saíram, mano. Opa, 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 opa. Onde é isso, os puxos? O cara tá ali, ó. Boa, boa. O que que é o outro maluco cheirando o rabo do outro aqui, mano? O que que é isso? Eita porra, fodeu. Eita caceta. Ah, não. Eu já vou começar na grosseria, mano. Ó. Deixa meu cartão de visita aqui, ó. Tem outra aqui, ó. Tem outra aqui, ó. O canto. Caramba, o bagulho está todo desnorteado, velho. Bora. Caramba, o jogo tá uma delícia, galera, de jogar, mano. Uma delícia. O que é isso aqui? É a Uzi? Mini Uzi, cara. Que delícia, hein? Mas não vou usar ela não, porque... Aqui nessa parte, cara. Não posso deixar passar o primeiro intel dessa missão, tá? Segundo intel do jogo. Acho que é lá na frente. Tanto tempo que eu joguei isso aqui, mano. Aqui é a parte que você dá a facada no maluco, né? Ah, não tem não, velho. Cheguei. Querida, cheguei. Cover me. Cover me, é? Só tiro no bioco, mano. Opa, foi mal, cara. Tira amigo não é toleirado, mano. Opa, foi mal, cara. Opa, foi mal, cara. Deixa eu usar um pouco. Mano, eu lembro que tinha um intel aqui numa salinha assim, velho. Agora, pra lembrar, os intel vai ser foda, hein, mano. Deixa pra trás aí, galera. Sinto muito. Ah, é aqui, ó. O quê? A Kimbo? Vixe, Maria. Quero nem saber, mano. Aqui, ó. Oh, peraí, 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 peraí. Deixa eu matar o cara primeiro aqui, mano. Galera, aqui é a segunda localização do, do, o segundo intel aqui do jogo, tá? Ó, ó. Beleza? Vou até tirar um print aqui, pra ficar, né, que depois eu vou fazer um videozinho só disso. Segundo intel, e o terceiro intel já fica aqui, ó, na saída, ó. Se nada mudou, isso. Que delícia, cara. Três barra quarenta e cinco, mano. Tem quarenta e cinco, dez, mano. Não bateu ninguém, velho. Vamos aí, aquele brigadeiro sorteado. Tô afim de usar um pouco a minha... Ah, tô sem a... Eita, corre, filhão! Mano, finaliza o lance, cara. Ah, esse carro vai explodir? Vai dar merda. Já fazia ali, porque senão... Puta! Eita! Caralho! Eita porra, eu meti a cara ali e tomei chumbo, velho. Esse carro já explodiu, olha aqui, ó. Meti uma granadinha aqui, se nada mudou. Show de bola. Ah! Tirei meter a faca, mano. Ô, mano. Aí sim, velho. Nossa, o jogo tá épico. O jogo tá épico, meus amigos. Meu Deus do céu. Só que aqui é o seguinte, eu vou fazer aquele mesmo esquema... Que eu sempre fiz, tá? Cada vídeo, uma missão. Pra ficar separadinho. Pro pessoal assistir missão por missão. Quando for pesquisar, missão X, missão Y. E ficar tudo certinho, beleza? Então, primeiro vídeo aí, da série. Espero que vocês... Série não, né? Que eu detonar. Tô mostrando tudo do jogo aí. Jogando casca grossa. Mostrando a localização dos intérpretes aí. Tudo certinho. Beleza? Então, a gente se vê aí, no próximo vídeo. Até lá. Falou. Mano, dog killer for the highest bidder.